eu tô cansado não sem cargas e eu mesmo pedindo o pessoal fala no microfone pessoal não fala Eita que foi isso caramba abriu aqui tem dois aqui tem dois aqui em mim tem dois Eita pô isso aí faz o que Eita que droga que droga que droga que droga não é possível Eita 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 Eita